Castanhas assadas perfumam as ruas de Portugal. Basta o outono começar a aparecer, com temperaturas mais amenas e as primeiras folhas secas no chão, para as ruas de Portugal serem tomadas por uma tradição, as castanhas assadas. As castanhas portuguesas, por motivos óbvios elas aqui são chamadas só de castanhas, são assadas na hora, em plena rua mesmo, e vendidas em cones de papel, em geral em grupos de 6 ou 12. A fumaça dos assadores de castanhas espalha um cheiro um tanto adocicando que perfuma as ruas portuguesas nesta época do ano. Esse cheiro é tão característico que foi parar até em um fado, imortalizado por Amália Rodrigues, 1920 a 1999. Na música, a grande diva do gênero diz que Lisboa cheira a castanha assada se está frio e cheira a fruta madura quando é verão. A maior parte das castanhas do país vem da região de Trás-os-Montes e da beira interior e tem um papel de destaque na renda dos agricultores. No passado, as castanhas ricas em amido, chegaram a ocupar um lugar importante na alimentação dos portugueses. Agora, elas permanecem como uma tradição dos dias frios e fazem a festa dos turistas. Nesta época do ano, aqui em Lisboa, por toda a cidade se vê estrangeiros provando a iguaria. Por via das dúvidas, alguns vendedores fazem questão de avisar. É preciso tirar a casca antes de comer. É preciso tirar a casca antes de comer. É preciso tirar a casca antes de comer.